Ai cara, mano hoje eu tô de folga velho, hoje eu não vou trabalhar na pizzaria mano Mas velho, eu preciso perguntar pra Lisa algumas coisas sobre a pizzaria mano Quem já trabalhou na pizzaria, quem é dono da pizzaria, quem ainda trabalha na pizzaria mano Ok, eu vou lá mano, eu vou também perguntar sobre aquela porta que anda trancada já faz tempo Que eu não sei a senha velho, eu vou perguntar pra ela É mano, ainda mais que hoje é meu dia de folga velho, eu vou aproveitar e perguntar tudo pra ficar sabendo Ué, a porta mudou aqui também? Ué, que estranho, a porta mudou Olha, o meu ficou mais bonito agora Oi Lisa, tudo bem? Peraí Lisa, eu vou ver um negócio aqui Nossa velho, ó a outra porta aqui mudou Pelo menos agora a gente sabe se vai ficar de noite ou de dia Os animatronics ainda tão aqui Ué, você se mexeu? Ué, você tá se mexendo? O pessoal tá aqui dançando, vocês não tem medo deles não mano? Eles podem pegar Ah, mas tá bom Ah, a porta aqui do banheiro também mudou Ou do banheiro, olha Da cozinha O Ailton tá aqui trabalhando Ah, preciso ver também se pegaram minhas coisas lá da minha sala Peraí, ué, mudou o chão Desculpa cara, me desculpa aí mano O cara tava cagando velho É, vou lá na minha sala, com licença Ó, até o Jorjão aqui mano Vou ver se abriram ou mudaram aquela porta Ah, não mudaram velho, que raiva A porta daqui também mudou, que legal Mas tiraram aquela cadeira Ah, mas tudo bem Tem nada não Continuo aqui Deixa eu ver se minhas coisas estão aqui Ah, tá tudo certo Tá tudo certo Agora eu vou perguntar pra Lisa Quem é que trabalha na pizzaria Quem é que já trabalhou Beleza, vamos lá Esses animatronics Dá muito medo, cara Ah, opa Ó, Lisa Você sabe Eu quero perguntar pra vocês Se você sabe Quem é que eu quero Obrigado Lisa Obrigado mano Hum, ela não sabe Qual é a senha daquela porta Já tá fechada há muito tempo Hum Que raiva Mas ela falou que já Trabalhou um velhinho Não trabalha mais ninguém A não sei ela Já trabalhou um velhinho Chamado João Eu acho, se eu não me engano Que ela falou João Não lembro Eu vou pegar meu GPS Vou Ela falou o lugar onde ele morava Então mano Eu vou ir lá na minha casa Eu vou ligar aqui um negócio Vou procurar Ver onde é que esse João mora Porque ele já tá bem velhinho E talvez ele conheça já Os truques da pizzaria Ah tá, vou lá mano Tchau Vou lá, vou lá, vou lá Mano Segundo o meu celular E meu GPS O negócio tá aqui velho Eu acho que é aqui Que o velhinho Que já trabalhou na Na pizzaria mora Eu acho que é aqui Espero que seja Licença Oi moço Tudo bem? Eu queria saber se Aqui mora algum tal de João Ah sim, mora sim Mora sim Ele mora no primeiro andar Ah tá Obrigado Nossa, esse cara tem algo estranho Acho que é pra cá Oi, tudo bem? Olá meu filho O que você faz aqui? É... Eu vim perguntar Se você já trabalhou na pizzaria Fred Fesberg Pizzaria Ah sim Eu já trabalhei lá Há muito tempo atrás E aqueles animatronics Ainda estão atacando as pessoas? Atacando as pessoas? Como assim? Há muito tempo Aqueles animatronics Tentaram matar várias pessoas Ué Como assim mano? Como é que eles tentaram matar? Ah, sente aí Sente aí Que eu vou contar a história pra você Ok? Você é um novo membro da pizzaria Ok, né? Sim, sou Sou eu Ah, então Você já está em que noite? Bom Hoje eu não vou trabalhar Porque hoje é feriado Então Contando com as que eu já fiz Eu tô na noite dois Ah, assim, sim Meu filho Tome muito cuidado na noite três Por quê? Não entendi Eu vou te contar a história Pega a cadeira Tudo bem Pera aí Já tô pegando Calma aí Pode pegar daqui? Calma aí Será que pode pegar? Moça, eu vou pegar Com licença Eu vou ficar em pé mesmo Não tô nem aí, velho Eu vou ficar em pé mesmo Vou ficar aqui Sentado no chão Pode ficar aí Ah, há muito tempo Existiu um cara Chamado Ah, eu não me lembro O nome do cara Ah, maravilha Agora eu não sei o nome do cara Você me chamou de quê? Nada não Nada não Pode contar Ah, há muito tempo Há muito tempo Existiu um cara Chamado Purple Guy Ah, lembro Purple Guy? O que tem a ver Purple Guy assim Ah, esse cara é um assassino Há muito tempo Existiu uma pizzaria Chamada Freddy Fazbear Entertainment Hum E... E... Naquela pizzaria Existia dois animatronics Spring Bonnie E Golden Freddy Ué Lá na pizzaria que eu trabalho Não tem esses dois não Golden Freddy é a primeira versão do Freddy Na qual você está trabalhando na sua pizzaria E ele é todo marrom Não é mesmo? Sim, aqui eu trabalho Ele é todo marrom Existia a primeira versão dele Na qual você podia entrar dentro dessas roupas Uma dessas pizzarias Existia dois animatronics Também teve um dia que várias crianças estavam lá dentro da pizzaria E aí o que aconteceu? Existia uma criança que estava fora da pizzaria Eita O que aconteceu com a criança que estava fora? Não apareceu ninguém mais Ninguém menos do que Purple Guy Tá, esse Purple Guy fez o que com essa criança? Ué Ele matou Matou? Como assim? Sim Ele matou essa criança O corpo dela foi achado Na frente da pizzaria Credo, mano Que isso, velho Sim, o que tem a ver com os animatronics Com uma criança? Só que não existia só uma criança Por causa disso A pizzaria foi fechada E deixada pra apodrecer Até hoje Ela existe Mas está prestes A apodrecer lá Aquele lugar E depois de muito tempo Existia uma segunda pizzaria Nossa E o que tem nessa pizzaria Nessa pizzaria Foi criado Quatro novos animatronics O nome deles eram Fred Chica Bonnie Fox Sei, sim O que tem eles? Um dia Purple Guy atacou novamente Caramba, esse Purple Guy não tem coração, mano Sim, ele não tem coração Ele entrou na roupa de algum animatronic E Chamou as Quatro Umas quatro ou cinco crianças Foi cinco crianças que ele chamou Pra entrar Em uma sala restrita Que o público não poderia entrar Aí O cara matou ela Sim Mas os corpos das crianças nunca foram encontrados Ué Como não foram encontrados Eu não entendi agora Peraí, meu celular está tocando Rápido Ah, mano Essa história está muito estranha, velho Ah, vou voltar Tá, pode contar o resto Não era nada no celular, não Ah, sim E os corpos das crianças nunca foram encontrados Mas sim as almas delas Entraram e penetraram dentro Dos animatronics Que isso, mano Ué, mas você falou que tinha cinco Foi morta cinco crianças E tinha um Só tem quatro animatronics Na verdade tem um quinto Qual é o quinto? Não, você tinha falado que era seis animatronics Ou Seis crianças que morreram Da primeira pizzaria Que foi morta Que uma delas ficou presa De animatronics E mais cinco Que foi As aí que você falou Uma delas Uma dessas crianças Da primeira pizzaria Virou o espírito de Deixa eu lembrar Ah, mano O cara não lembra O nome dos animatronics, velho Ah, peraí Velho, esse cara É meio Lele da cuca, mano Eu não tô entendendo Essa história que ele tava Querendo falar, não, velho Ai, mano Tá, já lembrou? Sim, eu lembrei Lembrei A primeira criança Que foi morta Na primeira pizzaria Virou o puppet Ué, mas não tem o puppet Na minha pizzaria Que eu trabalho Não existe esse daí, não Na verdade existe Quê? E onde ele fica? Existe uma sala Na qual você não consegue entrar Pois é registrado Por uma senha Essas Você sabe qual é a senha Dessa sala? Porque eu tô tentando Entrar lá Mas não consigo nunca Na verdade Eu não sei qual é a senha Ah Eu não sei qual é a senha Daquela sala Mas o puppet Fica lá dentro Preso Na qual ele não consegue Sair mais E por que ele não pode Sair mais? Porque ele entra Na sua sala Mesmo que ela estiver Fechada E o mata Hum Tô ficando com medo Dessa história Tá, continua contando E as quatro crianças? Ah Também tem as quatro Crianças Que estavam Foi chamada pra Entrar dentro de uma sala E elas foram mortas E o corpo delas Foram colocados Dentro dos animatronics Credo, mano Ao passar do tempo Os animatronics Começaram a Ter um cheiro Horrível Por causa dos corpos E começaram a sair Gosmas e sangue Das suas bocas E olhos Mano Que credo Que isso, velho E o cara Foi preso? Sim Foi preso Mas ao passar do tempo Ele conseguiu Escapar da prisão E parece que ele está Querendo tramar Mais algum ataque Mano Que isso, velho Tá E ainda existe Essa outra pizzaria Que você estava falando? Ah, sim Existe Essa outra pizzaria Ainda Tem Existe Três pizzarias Uma Na qual Uma criança morreu Que virou O Puppet A segunda Onde morreu Três crianças Ou quatro crianças Cinco crianças Porque uma criança Foi colocada Dentro do corpo Do Do Springtrap Não Springbone Não lembro Ah, mano Agora o cara Não lembra de novo, velho Foi colocado Dentro do Corpo do Golden Freddy Golden Freddy Isso Ah, mano Que Mas lá na pizzaria Também não tem Esse tal de Golden Freddy Na verdade tem Só que nunca foi encontrado Naquela pizzaria Isso daí é papo furado, cara Só se tiver junto com Aquele tal de Puppet Não Não está junto com o Puppet Porque eu já consegui Entrar naquela Porta Mas Quando não tinha senha Ai, velho Você pode colocar aqui No meu GPS O local Das Duas Segundas Pizzarias Sim Mas eu vou contar Ainda a história Ao passar do tempo Aqueles animatronics Foram jogados De lado E a pizzaria Foi prestes a ser Abandonada A segunda Pizzaria Depois de um tempo Eles limparam Os animatronics Tiraram o odor Mas os corpos Das crianças Não estavam Dentro dos animatronics Como é que não estavam E estava saindo sangue Igual a uma deles Os espíritos Deles Caramba, velho Tá, continua Depois de muito tempo Criaram A terceira Pizzaria Fred Fesmer Pizzaria Na qual você está Trabalhando Hoje Sim, mano É isso mesmo, velho Tá Essa é a história Agora Passa o celular Que eu vou colocar O GPS Aqui pra você Ok, pode colocar aí Deixa eu desbloquear a tela Coloca aí O local Onde é As duas Segundas Pizzaria Por favor Aqui Aqui Ali Ok Obrigado Obrigado Tchau, meu jovem Boa sorte No seu trabalho Pra você também Obrigado Obrigado Ah, velho Ele falou Onde era, mano Deixa eu olhar Aqui no GPS Agora eu vou lá, mano Preciso investigar Mas antes Eu vou voltar Pra minha casa E dormir, velho Porque já está de noite Vamos lá Ai, velho Eu já estou Acho que já estou chegando Mano Deixa eu ver se é aqui É aqui mesmo, mano É só uma pizzaria Bem antiga, velho Olha só Esses musgos É cheio de mato Aqui, mano As florzinhas Se eu tivesse mato Daqui, velho Tá atrapalhando Ai, se eu tirar Já está pra lá Mano, eu estou com medo De entrar nessa pizzaria Pode ter qualquer bicho Essa pizzaria Essa pizzaria já está fechada Já está fechada há muito tempo Muito tempo Muito tempo mesmo Fred e Fastburn Tenterementes Mano Vai Quebrar a porta Vai Três Dois Um Opa Pegava na mão Nossa Está cheio de aranha, velho Aqui está cheio de aranha Nossa, mano Está cheio de sangue Aqui, velho Opa Eu vi agora que eu estou mexendo Deve ser aranha, mano Nossa, mano Isso aqui é uma pizzaria Realmente abandonada Caramba, velho Mano, eu vou ter que Deixar essa porta aqui E vou ter que colocar a alavanca Vou deixar a alavanca aqui, mano Velho É completamente abandonada Essa pizzaria Foi a primeira pizzaria Que o velhinho falou, mano O João falou Olha, cheio de aranha E é tão pequenininha Muito diferente Da que eu trabalho hoje Hoje Velho, mas ainda tem outra pizzaria, velho E ele falou que Morreu uma criança Aqui Na frente da pizzaria Ah, velho Isso está muito estranho, mano Mano, eu vou embora, velho Eu vou levar a alavanca junto comigo Para ninguém entrar Deixa eu quebrar Vamos lá Tem outra pizzaria também Que foi abandonada Então Então Não está mostrando que é para lá Então, bora lá Mano, segundo o meu celular A segunda pizzaria Que já existiu É aqui Parece que é mais velha Do que da primeira Que bizarro Que bizarro Ué, e a porta Será que precisa de Ah, peraí Eu acho que ela está velha Eu vou tentar arrumar Ah Ai Outro de aranha Eu odeio aranha Mano Que bizarro Velho Essa pizzaria aqui Parece com a primeira Só que é um pouco maior Mano Do céu Ah, velho Eu preciso ver Mano Eu preciso Depois eu vou vir aqui de novo Eu vou gravar, velho Eu vou tirar umas fotos daqui, velho Porque isso aqui é muito estranho, mano Foi essa pizzaria Que morreu cinco crianças Ué, mas o velhinho disse Que aqui tinha um Um lugar não aberto ao público Só que aqui não tem nada, velho Não tem nada Só tem a pizzaria Será que ele estava mentindo? Sei lá Hum, deixa eu ver Vou fazer o barulho Pode ter alguma coisa pra cá Está fazendo barulho de Madeira De parede aqui Deixa eu ver Se abafa o sol Opa Você que abafou E eu percebi que é meio Olha Está meio assim, mano É uma porta Velho Caramba, velho Isso aqui era a cozinha E está cheio de aranha, mano Com certeza Não ia ter nada aqui, velho Ainda tem água aqui Suja Não tem nada aqui Ah, tem uma aranha aqui, mano Tem uma escada enferrujada Ah, estou com medo Opa Aqui pareceu uma porta Beleza Que isso Tem um animatronic aqui dentro, mano Como assim? Olha ele no chão O velhinho disse que tinha um animatronic Dois animatronics aqui E tem um que está na minha pizzaria Só que eu não sei onde ele está Hum Ele disse que tinha dois Olha isso daqui Será que ele se mexe? Mano, ele está novo, velho Ele está novinho Que bizarro Caramba, velho Ele não mexe Os baús As caixas estão vazias Mano, que bizarro, velho Preciso tirar uma foto Pronto Tirei uma foto aqui Velho Eu vou embora daqui, mano Ele disse que tinha dois animatronics, velho Tinha um Golden Freddy E um Spring Bonnie Então esse aqui pode ser o Spring Bonnie Que parece É igual o Bonnie Ele disse que é a primeira versão do Freddy E a primeira versão do Spring Bonnie Ou do Bonnie Velho, eu vou embora daqui Mano Pelo menos o Oceano Aqui tem uma passagem secreta Ah, eu vou ter que arrumar essa porta Peraí Pronto Está meio enferrujado Mas tudo bem Mano Que bizarro, velho Agora eu vou embora, mano Vou embora daqui Mano, mano, mano Mano Isso é muito estranho, velho Estou muito cansado Mas, velho Agora eu fiquei impressionado, mano Eu fiquei impressionado com aquele animatronic Que eu achei, mano Eu vou falar com o velhinho Que eu achei um animatronic Novinho lá na pizzaria antiga Ai, velho Eu vou Mano Eu Estou muito assustado com aquilo, velho Estou muito assustado mesmo Mano E eu também estou muito cansado, mano Velho Porque tem um animatronic Uma pizzaria abandonada Ai, ai Só sei de uma coisa Aquela história que o velho me contou É muito bizarra É muito bizarro É muito bizarro É muito bizarro É muito bizarro É muito bizarro